Vamos agora trazendo as informações do esporte, afinal de contas hoje é uma quarta-feira, uma super quarta-feira em especial para a torcida prosperana e a torcida do Ercílio. A noite é de decisão no campeonato catarinense e de pedreiras para os nossos times do sul. O Próspera joga com o Havaí em Florianópolis e o Ercílio Luz enfrenta a Chapecoense lá no oeste do estado. Um lugar nas semifinais ou um adeus à competição. Próspera e Ercílio Luz entram em campo hoje, em clima de decisão. Os dois times do sul jogam fora de casa, precisando da vitória para garantir um lugar entre os quatro melhores do catarinense. O primeiro a entrar em campo é o Próspera, e o time da raça tem uma missão complicada pela frente. Depois de perder em casa, precisa vencer o Havaí na ressacada por dois gols de diferença. Além disso, vai ter desfalques importantes. Por causa da briga no primeiro jogo, a equipe não vai poder contar com o lateral Sueliton, com o zagueiro Lastra e o volante Eduardo. Além do técnico Paulo Baier, que vai ser substituído pelo auxiliar Luciano Almeida. A gente precisa fazer um jogo de erro zero, onde a gente tem a nossa proposta de jogo, com cuidado defensivo muito grande, apostando sempre nos contra-ataques, para que a gente possa fazer um bom jogo e tentar reverter essa vantagem que hoje é do Havaí. Além disso, o Próspera precisa superar o próprio retrospecto. O time da raça ainda não venceu longe de Criciúma, mas já tem uma estratégia pronta para surpreender o Havaí. A gente sabe que a gente está em desvantagem, a gente precisa fazer dois gols de diferença para poder passar para a semifinal. E a gente não vai mudar muito do que a gente tem feito até o momento. Até porque do outro lado tem uma equipe de qualidade, então a gente vai ter os cuidados defensivos, mas ao mesmo tempo a gente vai procurar atacar também, até porque precisamos fazer dois gols. Já o Leão do Sul precisa superar o melhor time do campeonato. Depois do 0x0 em Tubarão, só a vitória interessa contra a Chapecoense. E até agora, apenas uma equipe conseguiu essa façanha, justamente o Ercílio Luz, em plena Arena Condá. A expectativa é a melhor possível, né? A gente fez um bom jogo na primeira fase lá, talvez o nosso melhor jogo na primeira fase, e a gente fez um ótimo jogo nesse primeiro jogo das quartas de final. Então a gente está confiante de ir para o Chapecoense e fazer um grande jogo de novo, um jogo equilibrado e decidido nos detalhes, né? Vamos torcer para a equipe se comportar bem, a gente sabe do potencial da Chapecoense, a gente sabe do favoritismo da Chapecoense, mas a gente espera que o resultado positivo venha, né? Em Jaraguá do Sul, o Juventus recebe o Marcílio Dias às sete da noite. Os donos da casa precisam vencer por qualquer placar. Já o marinheiro joga pelo empate. Também às sete horas, Brusque e Joinville medem forças no Augusto Bauer. No jogo de ida, 2x2 na Arena. Um novo empate dá a vaga ao quadricolor. Já o Jack precisa da vitória.